É o Puneco da SEM Adoro quando ela é gente É o Puneco da SEM É o Puneco da SEM É o Puneco da SEM Ela é a gata do crime Só senta pra bandido Ela quer ficar comigo Sabe que eu sou envolvido Cheirando na favela, não corre mais de bala Sempre levantando os péssimos Comédia é muito afaga Gastei o bandido pra vindo escurinho Funda na de todas, escolhe o buraquinho Não se quer no cuzinho, não chava na boca Escama, calma novinho, coloca a cabecinha primeiro Ele quer 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 Ele quer pro dedo pelo Pão dentro, pão fora Dá tiro de porra branca na porra Lá vai eu te achando Pão dentro, pão fora Dá tiro de porra branca na porra Lá vai eu te achando Eu sou o cachorro na ponta do pico Eu sou a Puneco da SEM Eu sou a Puneco da SEM Eu sou a Puneco da SEM Eu só trouxe fundo Pau dentro, pau fora Pau dentro, pau fora da tirute, porra branca na porrada Pau dentro, pau fora, pau dentro, pau fora da tirute, porra branca na porrada Pau dentro, pau fora da tirute, porra branca na porrada DJ Willian, é porra meu DJ Ela é a gata do crime, só senta pra bandido Ela quer ficar comigo, sabe que eu sou envolvido Cheirando na favela, não corre a mais de bala Sempre levantando os tés, não comer que é muito afato Gaste, gaste, eu nem o bandido pra vir no furinho Funda a noite toda, escolhe, escolhe um buraquinho Se quer um ruzinho, não chata na boca Mas calma, mas calma, calma novinho Coloca a cabecinha primeiro Ele quer, 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 quer Ele quer fudendo pelo dentro Pau dentro, pau fora, pau dentro Pau fora, dá tiro de porra, branca na porra Tata mete o chão, pau dentro, pau fora Pau dentro, pau fora, dá tiro de porra, branca na porra Tata mete o chão, não sou o cachorro, tá na ponta do pico Pau dentro, pau fora, pau dentro Pau fora, dá tiro de porra, branca na porra Tata mete o chão, pau dentro, pau fora Pau dentro, pau fora, dá tiro de porra, branca na porra Pau dentro, pau fora, pau dentro Pau fora, dá tiro de porra, branca na porra Tata mete o chão, não sei o chão, não sei o chão Pau dentro, pau fora, pau fora, dá tiro de porra Pau dentro, pau fora, dá tiro de porra, branca na porra Inscreva-se no canal de J.O.I.A Amém já do momento